E aí, alunos, continuando o estudo aqui de matemática com o professor Matosalem, dá esse apoio aí, gente. Então curtir e se inscreva no meu canal, tá bom? Muito bem, continuando o estudo aqui do nono ano de fatoração, tá? Eu tô usando o livro do professor Dante, mas se você não tem, não tem problema não. Eu vou fazer aqui o exercício da página 48, se não for esse, se acompanha no seu livro e esse daqui vai servir de exemplo. Tá bom? Nós estamos em fatoração. O trinômio quadrado perfeito é a diferença entre dois quadrados. Então aqui exercício 16 e nós já estudamos antes evidência e agrupamento. Tem vídeos aí, é só vocês procurarem. Então muito bem, escreva essas diferenças como produtos da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Então vamos lá. x ao quadrado menos 1. Então o esqueminha é, abre dois parênteses. Olha lá, como é menos, né? Só funciona se for diferença entre dois quadrados. Mais e menos. Vem mentalmente, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, 1. Tá? Não precisa preocupar com o sinal aqui, não. Então, b, y ao quadrado menos 81. Abre dois parênteses. Um é mais e o outro é menos. Raiz quadrada de y ao quadrado. Y de 81, 9. C. 1 menos a ao quadrado. Abre dois parênteses. Um mais o outro é menos. Raiz quadrada de 1, 1. De a ao quadrado, a. É muito fácil, né? Letra D. x ao quadrado menos 144. Dois parênteses. Em mais e menos. Pois é, menos e mais, tá? É a mesma coisa, viu? Raiz quadrada de x ao quadrado. x de 144. Quem não sabe, decore aí os quadrados perfeitos. É 12. Até pelo menos o 1024, que é 32. Letra E. 64x ao quadrado menos 9. Abri os parênteses. Mais e menos. Raiz quadrada de 64x ao quadrado, 8x. De 9 é 3. Letra F. E. 36 menos x ao quadrado sobre 49. Abre dois parênteses. Num é mais, no outro é menos. Raiz quadrada de 36, 6. De x ao quadrado sobre 49 é x sobre 7. Tá perfeito aí, né? Ficou legal. Vamos agora ao 17. Entre os quatro e nonos dados, há dois que são quadrados perfeitos. Faça a fatoração deles. Então, vamos ter que descobrir. Vamos ver a letra A. x ao quadrado mais 16x mais 64. Então, vamos lá. Para ver se é o trinômio, ou se é o trinômio perfeito, a gente abre, parênteses, coloca o igual ao quadrado lá. O primeiro sinal que aparece, põe aqui, que é esse aqui do segundo termo. E vem mentalmente. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 64, 8. Mas não acabou não. Agora vem a prova real. Aí você faz x vezes 8, 8x. E dobra. O dobro de 8x, 16x. Beleza. Esse é trinômio quadrado perfeito. Vamos ver. Se não fosse, ia apagar. Para o meu, como é caneta, eu ia rabiscar. 4x ao quadrado mais 6xy menos 8y. Então, aqui já não dá, porque aqui está menos. Todo trinômio quadrado perfeito, o último termo tem que ser mais. Então, aqui não é. Não é. Certo? O sinal que pode variar é só do segundo termo. E se eu trocar aqui, não vai resolver. Então, não é. C, 16x ao quadrado mais 8xy mais 2y ao quadrado. Beleza. Aqui tudo mais pode ser. Há parênteses, coloco lá o ao quadrado, esse sinal aqui, mais. Raiz quadrada de 16x ao quadrado é 4x. Raiz quadrada de 2y ao quadrado é. Raiz de 2 não tem exato. E o y ao quadrado é y. Tirando a prova real, vai ficar 4 raiz de 2xy, o dobro dá 8 raiz de 2xy. Como aqui está escrito 8xy, então não é. Então, quem fez de lápis apaga, eu fiz a caneta rabiscar. Então, aqui também não é quadrado perfeito. A letra D, opa, mais uma caneta, vamos ver se essa escreve, escreve. Tem que sair para comprar a caneta. 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado. Falei aqui que vou ter que sair, porque nós estamos no meio da pandemia. Estamos aqui no dia 19 de maio de 2020. Não sei quantos de vocês estão assistindo esse vídeo. E não pode sair, né? Nós estamos em quarentena. Então, eu ponho o primeiro sinal aqui que aparece, que é esse. Raiz quadrada de 9x ao quadrado, 3x. Raiz quadrada de 4y ao quadrado, 2y. Aí a prova real. 3 vezes 2, 6xy. O dobro, 12xy. Beleza. Esse é trinômio quadrado. Então, a letra A e B deu. Ah, a letra A e D. Deu e B e C, não. Se for 17, vamos para o 18. 18. Fatore esses trinômios quadrados perfeitos. Então, aí todos já são. Então, é 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, você abre o parênteses, coloca ao quadrado. Esse sinal aqui, raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x. Raiz quadrada de 1, 1. 2x vezes 1, 2x. O dobro, 4x. Sempre tem que fazer a prova real, viu? y ao quadrado menos 14y mais 49. Vamos lá. Parênteses, igual. O sinal aqui, sempre o sinal do segundo termo. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Raiz quadrada de 49, 7. y vezes 7, 7y. O dobro, 14y. C. 100x ao quadrado, menos 80x, mais 16. Esse sinal aqui, menos raiz quadrada de 100x ao quadrado, 10x. Raiz quadrada de 16, 4. 10x vezes 4, 40x. O dobro, 80x. de x ao quadrado, mais x, mais 1 quarto. Então, vamos ter o que aqui? A parênteses. O sinal aqui é mais. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1 quarto, 1,5. Então, x vezes 1,5 é x dividido por 2. O dobro é 2x sobre 2, que é x. Está aqui. Perfeitíssimo. Acabou. 19. Escreva esses trinômios na forma do quadrado, da soma ou da diferença. Bom, mesma coisa, né? Só mudou o enunciado para continuar a gente fazendo do mesmo jeito. Então, vamos lá. x ao quadrado, mais 2x, mais 1. Abre o parênteses, fecha aqui. Esse primeiro sinal aqui, né? Que é do segundo termo. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, é 1. Então, x vezes 1, x, vezes 2, 2x. Certinho. A ao quadrado, menos 6a, mais 9. Abre o parênteses, coloca ao quadrado. Sinalzinho de menos. Raiz quadrada de ao quadrado é a. De 9 é 3. 3a dobrado, 6a. x ao quadrado, mais 20x, mais 100. Aqui o primeiro sinal que aparece. Raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de 100, é 10. x vezes 10, 10x. O dobro, 20x. n ao quadrado, menos 10n, mais 25. Ao quadrado. Põe lá, a parênteses, ao quadrado, sinal que aparece. Raiz quadrada de n ao quadrado, n. De 25, 5. n vezes 5, 5n. O dobro, 10n. Vai repetindo tanto a coisa, tem uma hora que começa a até travar a língua. y ao quadrado, mais 22y, mais 121. Abre o parênteses, ao quadrado. Esse sinal aqui. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. De 121, é quadrado perfeito, que é 11. y vezes 11, 11y dobro, 22. E f, que é a última, x ao quadrado, menos 16x, mais 64. Abriu aqui, ao quadrado, menos raiz quadrada de x ao quadrado, é x, de 64, é 8. 8x, o dobro, 16x. Tudo provadinho. E a questão 20, que fala aqui. Observe o que o Fábio escreveu. Ele escreveu isso, x ao quadrado, menos 16x, mais 36, igual a x menos 6 ao quadrado. Você acha que ele acertou? Vamos ver. Raiz quadrada do primeiro x, raiz quadrada de 36, 6, o sinal é de menos ao quadrado. Beleza. Só que x vezes 6 é 6x, o dobro é 12, e aqui está 16. Então, esse termo aqui não tem jeito da gente fazer essa fatoração. Ok? E ali teria que ser 12x, né? Teria que ser x ao quadrado, menos 12x, mais 36. Então, aqui o trinômio não é quadrado perfeito. Aí, mais uma lista de exercícios para vocês. E na próxima a gente vai vir com outras fatorações e aplicações, outras fatorações. No próximo vídeo, depois aplicações de casos de fatoração. Beleza? Vamos para ele, então. A gente vai vir com outras fatorações.